Somente o sol Num beijo seu Eu vejo luzes Quando te sonho Misturo as cores que o amor me deu Somente o sol, o sol Perceber Eu não te espero Como eu te quero Meu deserto em sua imensidão Sombras na areia A lua cheia Te quero dias, noites de paixão Somente a lua No ar Entende Uh, meu corpo pede seu calor Uh, meu beijo pede um beijo seu Uh, meu beijo pede um beijo Somente o sol Aconteceu Eu que esperava tanto um beijo seu Onda se quebra Nuvens passeiam Por onde o nosso amor amanhecer Somente o sol Somente o sol Uh, meu beijo pede um beijo Uh, meu beijo pede um beijo Amor 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 Se esconde